Longe do agito, tranquilidade da Serra da Mantiqueira é opção para os turistas que preferem a calmaria das montanhas para passar a virada do ano. Em Santo Antônio do Pinhal, lotação na rede hoteleira chega a 90%. Movimento intenso nas estradas não desanima a turista que decidiu passar a virada do ano no litoral norte. Só o Batuba espera receber um milhão de pessoas no Réveillon. Tempo aberto no domingo, lotou as praias e comerciantes aproveitam para faturar neste início de temporada. Novo impasse, justiça acata a ação da Defensoria Pública, barra aumento autorizado pela Prefeitura de São José dos Campos e limita reajuste da tarifa do transporte público a índice menor com base na inflação do período. Novo valor estava previsto para entrar em vigor na próxima semana. Tem um buraco no meio do caminho, cratera interdita parte da rua José Ortiz da Rocha, no bairro Estiva, em Taubaté. Segundo a Prefeitura, problema ocorreu na tubulação e obra de reparo prevista para o início de 2020 deve custar 600 mil reais. Calor movimenta piscinas públicas de São José dos Campos, opção de refresco para a criançada e de quem não vai viajar neste feriado prolongado. Esporte, falta pouco para o início da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Taubaté estreia na sexta-feira diante da torcida no estádio do Joaquinzão. Segunda-feira, 30 de dezembro, fique com a gente, o Bande Cidade, segunda edição, já está no ar. Olá, muito boa noite para você. Na contramão da agitação no litoral norte, a Serra da Mantiqueira também é o destino de muitos turistas nesta época do ano. Somente em Santo Antônio do Pinhal, a rede hoteleira deve registrar uma ocupação de 90%. A tranquilidade e o clima ameno da Serra da Mantiqueira se tornam os principais atrativos da lista de quem escolhe Santo Antônio do Pinhal para aproveitar os últimos momentos do ano. Perde noção do tempo, né? Você não sabe se é segunda, se é domingo, se é terça, né? Aquilo é férias, estamos aí para descansar, né? É para descansar mesmo, para dormir bastante, relaxar, porque aqui é muito bom, essa cidade. Mas sempre, quando dá, a gente vem para cá. A gente que quer dar uma descansada, fugir um pouco da muvuca, um lugar desse aqui traz muita paz, assim, ajuda a gente a recarregar as energias para o próximo ano, né? Até mesmo com a cidade movimentada durante a baixa temporada, acaba sendo uma espécie de terapia para quem não tem paciência de encarar horas de estrada rumo ao litoral. Meu marido não tem muita paciência, e aí a gente vê o contrário. Dar uma descansadinha, porque em São Paulo é muito corrida, né? Aproveitar um pouquinho. Terminar o ano de forma tranquila? Sim, sim, começar o ano tranquilo também. E com cerca de 2 mil leitos, a rede hoteleira espera uma ocupação de 90% durante o feriado de Réveillon. Para ficar hospedado neste quarto, com 100 metros quadrados, durante cinco dias, o hóspede precisa desembolsar 5.800 reais. Mas tem também opções mais econômicas, como esse chalé suspenso. O pacote para casal, por exemplo, sai a 2 mil reais. Eu tive, assim, uma ocupação de uns 60% até chegar no começo de dezembro. Aí arrastou um pouco na última quinzena, a primeira quinzena foi um pouco lenta, mas depois na segunda quinzena a gente lotou, né, para o Réveillon. Porque o Réveillon é uma data forte, né, bem procurada, sim. O local ainda oferece outros serviços que podem tornar o passeio ainda mais relaxante. Pode fazer uma programação de relaxamento, de detox, se você quiser emagrecer, daí a partir de 10 dias com acompanhamento médico. Ou então você pode simplesmente querer uma massagem na sua acomodação e a gente oferece. O Luiz Cláudio e a Tânia vieram de São Paulo. Há três anos repetem o ritual de brindar a chegada do ano novo em meio ao sossego da natureza. Sem horário para acordar, sem horário para comer, só passeando, a gente vai tomar café, depois vai andar, vou para a cidade, né, tem vários pontos aqui para a gente ver. Isso aqui é maravilhoso, para descansar, para desligar de tudo, isso aqui é perfeito. E será que depois de tudo isso, ainda dá para dizer qual é a parte mais chata dessa história? A gente acaba ficando aqui tão assim à vontade, tão tranquilo, que na hora de voltar a gente já fica assim, ai meu Deus, vamos começar tudo de novo. Estava tão em paz, sem horário, curtindo. E se você optar em curtir a virada do ano em Santo Antônio do Pinhal, tem programação de shows na Praça do Artesão, sempre a partir das 8 horas da noite. 147 motoristas foram autuados nas estradas da região por estarem dirigindo embriagados ou por se recusarem a fazer o teste do bafômetro. A infração é gravíssima e resulta em sete pontos na carteira de habilitação, além da multa, que pode chegar a quase 3 mil reais. Uma pessoa também foi presa por embriaguez na Operação Ano Novo 2020 da Polícia Rodoviária Estadual, realizada de 27 de dezembro até a meia-noite de ontem. Outros 1.052 motoristas foram multados por radar devido ao excesso de velocidade. 159 motociclistas ainda foram autuados por diversas infrações. Nesse mesmo período, foram registrados 35 acidentes nas rodovias estaduais com 14 vítimas, sendo quatro com ferimentos graves. A operação segue nos próximos dias e também acontece nas praças de pedágio das rodovias que cortam a região. Uma família foi vítima de um assalto à residência ontem à noite no bairro Baraqueçaba, em São Sebastião. Segundo a Polícia Militar, dois homens armados invadiram o imóvel e anunciaram o roubo. De acordo com a PM, os bandidos fugiram levando cerca de 2 mil reais em dinheiro, joias e eletrônicos. O caso é investigado pela Polícia Civil. E o corpo de um homem foi encontrado esta manhã no Rio Paraíba, próximo à represa, em Lavrinhas. Segundo a Polícia Militar, o corpo já estava em processo de decomposição. A Polícia Civil investiga agora se a vítima pode ser o homem de 27 anos que desapareceu há uma semana na cidade de Cruzeiro. E veja a seguir, o Batuba é o destino de muitos turistas nesta época do ano. A Prefeitura espera cerca de 1 milhão de visitantes. E também, cratera surge no meio da rua no bairro Estiva, em Taubaté e a via tem parte dela interditada. Hora certa para você, agora 6 horas e 56 minutos. A gente volta em instantes. E aí